Essa cor bonita aí, hein? Chique, né? Linda. Vai lá comprar lanche? Vai comprar lanche. Vai com o sobrinho. Você quer pão com ovo? Eu quero pão. Com manteiga. Tô cansada. Você tá tão bonito, combinando. Tá lindo. Vai suprir minha espinha. Estamos aqui em Goiânia. Olha a perfeição da unha. Que coisa mais linda. Vamos mostrar o esmalte para as seguidoras. Vamos. Qual que é mesmo? Energetic Head. Energetic Head. De Energetic só o Head mesmo. Mostrar a marca aqui, que eu não sei falar o nome da marca. Sim, ful. Isso aqui mesmo. Chão. Chão. Tá aqui o quadrinho. Tá onde? Chão? Tá aqui não, Tadora? Chão. Eu acho que dá pra ver eu ser escondido aí. Cadê o nenê da mania? Deu ruim esse esconder o jeito. Eu não esperei ali, seu idiota. Eu acho que dá pra ver eu ser escondido. Eu acho que dá pra ver eu ser escondido. Eu acho que dá pra ver eu ser escondido. Eu acho que dá pra ver eu ser escondido. Eu acho que dá pra ver eu ser escondido. Eu acho que dá pra ver eu ser escondido. Obrigado.